Passa a palavra, Fá. Boa tarde, Alexandra. Boa tarde, Thais, que hoje estão aí dividindo esse trabalho. Boa tarde, professores. Eu sou a professora Fátima, diretora do Núcleo Pedagógico. E estou aqui para dar uma palavrinha, apresentar a Alexandra e a Thais. A Alexandra, ela é a nossa PCMP de educação especial. Nós tínhamos a Missy, né? E a Missy foi embora para a escola que foi. E a Alessandra, ela entrou ali, se eu não me engano, um dia antes da pandemia, de nós suspendermos as aulas presenciais. Educação especial é uma temática bastante complexa, tá? Eu confio muito no trabalho da Alexandra e sei que ela vai poder contribuir muito com todos nós e com a nossa rede, principalmente aí nesse momento de isolamento social. A Thais, ela é de língua portuguesa, está no apoio. Nós, nessa ferramenta, né, no Teams, nós sempre temos a pessoa que está conduzindo a reunião, no caso hoje a Alexandra, e nós temos sempre um apoio técnico, né? A Juliana, que entrou aí, tem sido o nosso apoio. E hoje vai dividir com a Thais, porque está uma demanda, uma sobrecarga de trabalho muito grande e a gente não consegue estar aí em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu queria deixar vocês assim, nas mãos aí, né, da Alexandra e da Thais. Sei que o trabalho vai ser ótimo. A Juliana já falou que depois fica gravado, porque não conseguiu assistir. Por enquanto, nós estamos aí, pelo que eu estou vendo, em 60 participantes, tá? E eu acredito que vai dar tudo certo. Nós vamos fazer hoje essa reunião com o público-alvo de sala do recurso. Depois faremos uma reunião de orientações gerais com o grupo de condenadores e depois com os professores de determinadas séries aí no início, tá? Série ano, tá ok? Uma boa reunião para todos e nós estaremos aqui sempre no outro pedagógico, na diretoria de ensino, para auxiliar em tudo que vocês precisarem. Um abraço a todos. Até mais. Passo a palavra para a Alexandra. Boa tarde, pessoal. Olá, como a Fátima já me disse, né, eu sou a professora Alexandra. Eu comecei no núcleo pedagógico recentemente, tem apenas um mês, mas presencialmente eu fiquei no núcleo, acho que, uns quatro, cinco dias. Então, é tudo novo também, essa nova função de ATPC, além dessa pandemia que apareceu agora. Mas, assim, eu sou de educação especial, eu estava anteriormente na escola Irassema de Barros Bertolaso, eu também trabalhei no Irassema Crem, na sala de deficiência intelectual, que é a minha formação e a deficiência intelectual. Porém, né, a gente tramita por todas as áreas nesse momento. Eu preparei para vocês, né, como eu falei, todos são muito bem-vindos, professores de outra área, todos os coordenadores, não temos nenhum problema. Só que, nesse momento, o meu foco, eu trabalhei mais para os professores de sala de recursos e para os professores interlocutores de Libras. Mas, a gente pode ir discutindo no decorrer das coisas. E me desculpem se eu gaguejar, estou nervosa. Tudo que é a primeira vez é novo, né? Estou aprendendo, estou no processo de aprendizagem, também junto com vocês, porque ninguém esperava que tudo fosse acontecer. Mas, estou aqui disposta a colaborar com todos. Eu vou dividir minha tela com vocês, só um minutinho, para que vocês possam acompanhar o material que eu preparei. E vou deixar claro que, assim, no começo eu vou explorar o material que eu fiz, vou explicar qualquer dúvida. No final, a gente pode mandar as perguntas. A professora Thais está aí para nos ajudar. Manda a questão pelo chat, ela me passa e eu vou tentar responder todas as questões. Caso o tempo não der, não for possível, não tem problema. Respondemos num segundo momento por WhatsApp ou talvez em uma outra TPC. Mas, assim, nenhuma questão eu quero deixar passar. Eu quero responder todas as questões. Um minutinho, que agora eu vou dividir minha tela, tá bem? Para vocês me acompanharem. Carregando, um minutinho. Bom, então vamos lá, né, gente? Como eu havia dito, essa é a nossa primeira reunião. Me desculpem o nervosismo, mas eu vou procurar ser o mais clara possível, né? Quando começou os ATPCs pela diretoria, fiz uma solicitação para a nossa... Alexandra. Oi, pois não? É, coloca naquela... Tô, coloca naquela tacinha que eu te mostrei ontem para fazer a apresentação da tela inteira. Silvana, se você quiser desligar a sua câmera, que aí poupa um pouquinho de filmar a casa de vocês, tá bom, gente? Obrigada, Silvana. Pode falar, Alexandra. Já está certinho. Ótimo. Então, eu fiz a sua solicitação para a Fátima para falar um pouquinho, né, no nosso ATPC, porque, assim, no primeiro momento, nós, professores de ATPC, nos sentimos perdidos, né? Quando a gente participa dos outros ATPCs, não tem nada direcionado para a gente. Participamos apenas de ouvinte. Então, nesse momento, né, de isolamento social, esse momento de COVID, será necessária a retomada das nossas atividades escolares. E a Fátima, lógico, aceitou prontamente. Muito obrigada, viu, Fátima, por aceitar. E aí, agora a gente vai trabalhando. E é o que eu falei, me perdoe só o nervosismo. Vamos lá. Bom, vamos começar. Vou compartilhar minha tela, né? Ficar aí com vocês, está tudo aberto. Olha, de acordo com o documento orientador das atividades escolares não presenciais da Secretaria de Educação, nas páginas 34 a 37, estão especificadas a educação especial. Fiz um recorte direto lá do documento orientador, porque isso é muito importante, é o que atinge principalmente a educação especial. Esse é o foco. Para favorecer a continuidade da aprendizagem dos alunos público-alvo da educação especial, é essencial que o educador tenha como ponto de partida a redefinição das expectativas de aprendizado e realize a revisão e reorientação do planejamento de atividades, a fim de dar continuidade ao desenvolvimento dos estudantes. O responsável pelo planejamento, o professor da sala regular, deve atuar em colaboração com os demais profissionais da escola, especialmente o professor que atua no atendimento educacional especializado, o AEE, assim como a família dos estudantes. O professor da sala de recurso, nesse momento, tem dois papéis fundamentais, que são a orientação para os professores de sala regular, porque, desculpa, o professor de sala regular, nas adaptações do currículo, precisamos apoiar os professores, estar do lado, ver o que é necessário para fazer essa adaptação curricular. E elaborar as atividades também referente à sala de recursos, com foco no desenvolvimento das habilidades dos nossos alunos, que é muito particular, não é algo geral. Na educação especial, o olhar é um, cada criança, um aluno é totalmente diferente do outro. Então, temos sim que pensar exclusivamente, um por um. Ah, peraí, só um detalhe aqui, ressaltando que as atividades, elas, as atividades da sala de recursos, elas devem ser entregues juntamente com os da sala regular. Para isso, a gente precisa manter um contato muito ativo com os nossos professores coordenadores das unidades de ensino. que dia que vai entregar material, que dia que o aluno vai voltar, vai levar material, vai trazer material, por quê? Nesse momento, é a hora de nós entregarmos as nossas atividades da educação especial para levar e para poder trazer, fazer essa troca. fechei como base a nossa resolução 68, que a gente não pode perder o foco que, para a educação especial, o nosso público-alvo são os deficientes, o TEIA e as altas habilidades. Neste documento orientador, elenca-se dois linkings que devemos consultar e conhecer para acrescentar o nosso conhecimento, que é o Diversa e o Autismo e Realidade. São dois sites muito bons que estão no documento orientador que vale a pena conhecer e se tornar, vai enriquecer muito o nosso conhecimento. Agora, eu vou falar um pouquinho das atividades não presenciais da educação especial. E aí, eu vou explorar um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais sobre o roteiro de estudos que foi enviado para a DE, foi publicado em um diário, foi enviado para a DE através de rede, a rede 166, do dia 23 do 4. Eu divulguei esse documento também por via do WhatsApp. Alguns professores me pediram, eu mandei um e-mail particular dos professores. Então, eu acredito que todos os professores de educação especial tenham entrado em contato com esse documento orientador para a educação especial. Aí, a gente vem no modelo de plano de trabalho. Esse plano de trabalho foi elaborado de uma forma bem simples, objetiva, para registrar os trabalhos desenvolvidos por vocês, professores. Este documento foi desenvolvido em parceria com as demais PCNPs do Estado e com o CAP. Aí, eu faço uma sugestão de atividades, porque, assim, muitas vezes a gente está em sala de aula e tem dúvidas onde encontrar atividades para trabalhar com cada aluno. Faço a sugestão de um, tem no WhatsApp e tem no Facebook, um grupo chamado Viva Bem o Seu Dia. Esse grupo, ele é administrado pela professora Andréa Guzomano, que é a nossa parceira aqui na Educação Especial e muito material, excelente, atividades, a professora tem guardado nesse site. Então, super indico, muito bom. E também tem o outro que está no documento orientador, que é o Criança. O Criança, ele também tem muitos jogos que podem ser explorados e podem ser desenvolvidos em casas, jogos simples, para atingir o nosso público-alvo. Agora, outro documento essencial para o professor da sala de recursos é o PAI, é o plano de atendimento individualizado. Este documento deve ter sido confeccionado no começo do ano para o desenvolvimento das habilidades a serem trabalhadas. Porém, lógico, como a gente sabe, muitos professores fizeram uma atribuição depois, chegaram na sala depois, então, aqueles professores que deu tempo de conhecer sua criança ainda pode fazer, mas caso a professora atribuiu à sala não conhece a criança, então, nesse momento eu indico que vocês peguem o documento anterior, um trabalho desenvolvido pelo amigo anterior, pelo professor anterior, porque cada um tem uma visão, mas nesse momento a gente vai ter que usar o recurso que a gente já tem na escola, os registros que a gente já tem na escola para partir de algum ponto para continuar. Alexandra, outra situação, eu nunca vi essa criança, essas crianças acabaram de se inscrever na unidade de ensino, não tem problema, a mesma coisa, a gente vai fazer uma orientação aos pais, vai indicar leitura, vai indicar jogos, o que a gente não pode, nesse momento, é deixar de atingir nenhuma das nossas crianças. aí a gente vai falar do plano de trabalho. Nosso plano de trabalho é, vocês têm que sempre manter o contato com o professor coordenador da unidade de ensino, o que vai fazer, o que não vai fazer, tem professores que vão usar o WhatsApp, tem professores que vão usar o e-mail da escola, ou simplesmente impressão de papel, não tem problema, esse combinado, ele tem que ser feito com a sua unidade de ensino para, da melhor forma, então, o nosso plano de trabalho foi enviado, né, como eu já disse, e tem que ser alinhado junto com a unidade de ensino, junto com o professor coordenador. Orientação às famílias, um ponto muito importante, a família, ela, geralmente, com a criança de educação especial, ela não sabe o que rumos tomar, o que fazer, prazer, então, nesse momento, a gente tem que apoiar muito essas famílias, oferecer o melhor subsídio, entregar essa documentação, que é, usar atividades, pedir para o pai, orientar, manter um contato mais direto, para que a gente possa, né, manter mais próximo o nosso aluno, porque, assim, existe um estudo, né, que vai haver uma grande evasão escolar, então, a gente, esse estudo foi pensado nas crianças da sala regular, você imagina os nossos crianças de educação especial, que a mãe já nem tem vontade de levar para a escola, nem tem vontade de levar para a sala de recursos, ou então, me desculpem, né, não é que não tem a vontade, não tem recursos, é uma série de situações, então, se vai ser, vai ter evasão dos demais, e os nossos crianças, como que vai ficar, a gente tem que atingir a família da melhor forma possível, apoiar da melhor forma possível, o portfólio do aluno, que tem que estar em todas as salas de recursos, né, a gente tem deixado esse portfólio organizado, e a atividade que mandar para casa traz novamente guarda no portfólio, esse registro das aulas está naquele documento, né, no roteiro de estudos que a gente mandou, agora eu vou abordar só, dar uma pincelada, porque eu sei que a gente tem alguns professores interlocutores de Libras na nossa rede, e esses professores de Libras, eles também precisam estar atento e também participar, estar presente nesse novo, nesse nova modalidade, que é o trabalho online, e aí esse professor também precisa mais do que nunca ser parceiro dos coordenadores, dos professores, fazendo o melhor, a melhor forma possível de a gente atender. Então, propor aulas e gravações em vídeos, criar veículos de transmissões por Libras, apoiar os professores nas salas regulares, sempre manter o contato com o coordenador, para fazer a ponte interlocutor, professores de sala de recursos, professor especializado de IDEA. Adequar os conteúdos propostos, o aluno de AE com o professor especializado, o professor interlocutor, pode entrar em contato e adequar as atividades à realidade do aluno, buscar soluções éticas e ajustar as demandas, levar em conta aspectos das adaptações curriculares nos elementos, objetivos, conteúdos e os recursos específicos. Gente, aí eu deixo, eu assistindo uma das aulas, né, do Centro de Mídias, foi especificamente numa aula de filosofia do primeiro ano do ensino médio, onde uma professora estava explicando sobre o mito da caverna de Platão. Eu achei muito pertinente e faço uma sugestão de reflexão sobre esse mito da caverna, porque até então nós, professores, estávamos dentro das nossas salas de aula, confortáveis, fechados, tudo redondinho, tudo caminhando bem. De repente, vem a Covid, né, nos obriga a sair para fora das nossas salas de aulas, nos enclausurar dentro das nossas casas e mesmo assim, dá conta das atividades, dá conta dos alunos, dá conta da nossa, do aprendizado, então, mas é um mundo novo e maravilhoso, eu também, fiquei muito desequilibrada no começo, mas, assim, a gente vai aprendendo, a gente vai caminhando, a gente vai reconhecendo novas técnicas, existe um mundo novo para a gente dentro da tecnologia e é isso que eu gostaria de deixar para vocês, essa reflexão de que o novo pode ser muito melhor do que o antigo. Agora, eu vou passar, vou fechar aqui minha tela, só um minutinho para aí, voltando para a reunião, e agora eu gostaria de saber de vocês, sugestão para um próximo ATPC, alguma dúvida na minha fala, não sei se eu fui muito rápido, como eu falei, processo de aprendizagem, agora eu preciso contar com a ajuda de vocês. Thaís? Pois não. Vou abrir ainda, demora um pouco aqui. Fica tranquila. Abriu. Pode. A Nancy Correia fez um comentário dizendo que poderia ser assim sempre porque o conteúdo é direcionado, ou seja, você dar ATPCs para alunos de necessidades especiais. Esse foi um comentário. Sim, Nancy, né? Nancy, como eu falei, esse foi o primeiro, a Fátima já disse que vai vir, vamos nos planejar e fazer os demais, talvez com o professor coordenador, com os outros professores das outras áreas, porque eu concordo plenamente que todo mundo precisa muito e precisa a grande questão que todo mundo me pergunta em relação à adaptação curricular também, é algo que eu já estou pensando, já estou pesquisando para poder apoiar os professores e coordenadores em adaptação curricular. Vamos lá, Thaís, obrigado. Teve mais um comentário de uma professora do Olavo Hansen, Troninha, dizendo que finalmente lembraram dos intérpretes, ela se sentiu feliz. Verdade, é o que eu falei, nós, professores de educação especial, infelizmente a gente às vezes, não é que a gente é esquecido, mas não é nada específico, e o intérprete de Libras, se o professor da sala de recurso, o intérprete de Libras, então, meu Deus do céu, fica totalmente de fora, mas não, é o que eu falei, eu estou chegando à diretoria agora, sou nova, estou aprendendo, estou em um processo de aprendizagem enorme, tenho trabalhado muito, tenho estudado muito, mas é o que eu quero, é o que eu quero atingir e fazer a melhor gestão possível para nós, professores de educação especial, porque eu, afinal de contas, estive na sala de recursos e eu sei de todas as nossas ansiedades, então, eu vou procurar fazer a melhor gestão possível, vamos lá, Thaís. Está bem, a professora Marilene perguntou se esse material vai ser disponibilizado depois, Marilene, qual material específico? O da OT? O PPT da OT? Olha, mas de qualquer forma, Thaís, vai ser disponibilizado o PPT da OT, ele vai ser, a Juliana vai colocar no YouTube, né, então, vai estar lá disponibilizado e o, como eu falei, do documento orientador da educação especial, de qualquer forma, eu posso enviar novamente, eu posso disponibilizar pelo WhatsApp, no WhatsApp da DE, ou, né, desculpa, no e-mail da DE, no WhatsApp da DE, eu disponibilizo também, caso alguém não tenha acompanhado o documento orientador, eu disponibilizo novamente, sem problemas. Ed Marim disse que é o material enviado pelo governo, que ele leu sobre isso. Que material enviado pelo governo? Não entendi, desculpa. É, pelo que eu entendi numa pergunta também de uma escola que não tem o nome da pessoa, está como P-Polo, é o material de apostilas enviadas a alunos. Ah, tá, olha, hoje mesmo eu estava, eu fui até a diretoria de ensino, eu e a Roberta, eu, em relação a material ampliado, eu vou falar sobre material ampliado nesse momento. Não recebemos o material ampliado, apostila do segundo trimestre, para as crianças de baixa visão, sim, é um material que o governo precisa disponibilizar, mas não chegou na nossa diretoria. A PP também não chegou ainda, mas eu já estou vendo, já mandei um e-mail para a Kátia, já estou providenciando, procurando, disponibilizar o mais rápido possível esse material ampliado, eu não sei se é essa a questão, mas o material ampliado realmente está com uma demora, mas isso é no Estado, e assim que chegar na diretoria, fique tranquilo que eu vou repassar. Essa escola a P-Polo disse que é o material normal. Por favor, essa escola a P-Polo, poderia especificar esse material, o material do aluno de educação especial? Olha, vou esperar um pouquinho. É. Enquanto isso, essa mesma escola a P-Polo havia perguntado se vai haver algum material próprio que vai ser recebido para a sala de recursos. Não. No momento, não. Não temos um material específico que o governo disponibilizou para a sala de recursos. Não. O que acontece, como eu falei no começo da minha fala, nós, professores de sala de recursos, todos, TEIA, DI, DA, DD, nós vamos ter que fazer as adaptações curriculares, parcerias, e desenvolver, e continuar, são dois trabalhos, como eu falei no começo da fala. um é a orientação ao professor da sala regular, e o outro é o desenvolvimento das atividades que são as habilidades dos alunos, que nós fazemos essas atividades em sala de aula. Também, nos PPTs, fiz sugestões de dois sites, no qual você pode buscar material e atividade para o desenvolvimento de cada aluno. Eu falei, não tem como, na educação especial, jamais, fazer uma apostila para a autista. Temos muitos professores especialistas aqui em TEIA, que sabem muito bem o que eu estou dizendo, um aluno autista é totalmente diferente do outro. Então, jamais teria como o governo também nos disponibilizar uma apostila para a autista. Não tem como, é único, as crianças são únicas. E, no geral, num contexto geral, é o que nós já sabemos, é o que nós estudamos sobre o autismo. mas, especificamente, para cada aluno, cabe a nós, professores, desenvolver esse material. Ele especificou aqui que o material eram as apostilas que os outros receberam na outra semana. E ele fala assim, a apostila de português seria muito importante para fazer a adaptação do aluno que já está sendo distribuído essa semana. Nossa, Thais, me perdoa, mas eu ainda não consegui. Eu faço o seguinte, me coloco à disposição, no grupo da DET, tenho o meu WhatsApp, me coloco à disposição de esse diretor, esse coordenador, me procurar num outro momento, porque, assim, afinal de contas, o horário já está avançando, né? Então, não, nós marcamos até... Não, você tem bastante tempo. Tem bastante tempo. Foram só 30 minutos ainda. não, eu me confundi em relação a 14h30 com 15h30, desculpa. É o que eu falei. Eu estou entendendo qual é o foco dele, a não ser que, eu estou supondo pegar a apostila para depois fazer a adaptação, porque eu estou entendendo muito bem o que ele quer. A Fátima quer falar. Ah, tá. Por favor, Fátima. Alexandra e Thaís, estou acompanhando aqui a transmissão e vou dizer para vocês o seguinte, vamos fazer assim, tudo que for perguntado e que não tiver resposta no momento e com clareza, vamos deixar depois, você entrou agora, tem muita informação que a gente ainda precisa procurar, conhecer melhor, depois você responde. Então, vamos continuar da seguinte forma. O que tiver que você conseguir responder que for específico a atendimento a alunos, responde. o que não for específico, o que for relativo a materiais e tal, a gente responde depois. Ok? Então, vamos pedir para que a Thaís passe para você somente aquilo que for específico a atendimento de alunos dentro da pauta que a Thaís, que a Alexandra apresentou. Ok? Ok, Thaís? O próximo comentário da professora Silvana, ela agradeceu a TPC Exclusivo para Educação Especial e ela disse que está com uma dúvida. Ela disse que ela está mandando as atividades para os alunos dela pelo ATS e montou com os pais, um grupo. está certo fazer isso? Sim. Quando a gente assiste o centro de mídias, toda a movimentação está dizendo que a gente tem que atingir o aluno de qualquer forma. Pode ser o WhatsApp, pode ser o Classroom, pode ser o centro de mídias. O importante é que esteja sendo, eu conheço um professor que até comentou, não me lembro o nome, que fez um grupo de WhatsApp onde ele colocou a professora coordenadora como ouvinte e ele administra o grupo de WhatsApp. Tudo bem. Agora, existem outros professores que não gostam de usar o seu número pessoal, preferem mandar atividade pela escola ou mandar para o coordenador e o coordenador envia para a criança. Também, tudo bem, sem problemas. Não quer disponibilizar o número do WhatsApp? Não, não tem problema algum. O importante é que esteja sendo feito. eu também já recebi vídeo de outra professora que fez uma sugestão de leitura, mandou um livro para essa criança ler, a criança leu o livro e o retorno, ela contou a história, é uma criança com deficiência intelectual, e ela contou a história da forma dela. Fez um videozinho, a mãe fez um vídeo pelo WhatsApp mesmo, ela contando a história. Ficou lindo, ficou maravilhoso. é um registro? É um registro. Só que assim, ah, não, mas não tem documento. Ela leu, ah, então não tem registro, porque ela fez uma leitura, ela e a mãe, a mãe mandou um vídeo pelo WhatsApp, tem registro? Não, não tem registro, não tem documento. Por isso, que a gente fez aquele roteiro, documento orientador da educação especial, dentro dele, tem esse documento que você vai colocar lá. Você, professor, vai fazer o registro, porque você, professor, precisa ter registrado o que o aluno desenvolveu. Então, qual o objetivo? Objetivo principal, objetivo específico, habilidade desenvolvida. E aí, você vai registrar tudo isso. Olha, entrei em contato com a mãe, a gente teve esse objetivo, aquele outro objetivo, foi atingido, no caso dessa professora, foi atingido com louvor, porque a criança conseguiu em 30 segundos, um vídeo de 30 segundos, explicar a história do livro e ficou tudo registrado. Esse é o importante. Também já temos outra professora, tem uma outra professora, não me lembro o nome, viu, professora, se estiver me assistindo, de deficiência física, uma escola aqui em Mauá, que tem uma professora aqui de deficiência física. Ela falou, mas professora, e agora? Porque eu, como que eu vou fazer a mesma coisa? Para trabalhar com essa criança, que são movimentos muito leves, muito específicos de cada criança. Da mesma forma, nesse momento, nós precisamos ter todo o registro. Então, eu, no caso de um deficiente físico, totalmente comprometido, PC, paralisia cerebral severa. Então, o objetivo da professora seria pegar um copo d'água com as mãos e levar até a boca. Ótimo. Ela orientou, ela orientou a família, ela pediu para a criança fazer isso, a criança fez, derrubou um pouco de água fora, mas conseguiu levar o copo à boca. Ótimo. Você trabalhou, isso eu não estou falando da adaptação curricular, estou falando, né, de uma deficiência no qual ela está desenvolvendo vida diária. A vida diária do aluno, ela também é muito importante e precisa ser desenvolvida. Amarrar sapato, pentear o cabelo, a única coisa que nós precisamos é manter o registro. Como eu falei, num outro ATPC, posso falar realmente da adaptação curricular, como fazer o registro para adaptação curricular. Mas, nesse momento, nós estamos focadas num outro viés, que seriam os documentos orientadores e sempre manter o registro. Porque sala de recursos, a gente, às vezes, uma coisa que, me perdoe, professores PEB2, né, mas que uma coisa que é tão mínima na educação especial, ela é enorme. A gente vibra de alegria. Porque o mínimo, um registro, uma coordenação motora, a criança registrou a primeira letra do nome, de repente, a gente trabalha três meses para registrar a primeira letra do nome. Então, é algo fantástico quando isso acontece. E aí, infelizmente, visto de um outro ângulo, nossa, a criança só, em três meses, registrou a primeira letra do nome, né, então, não é o caso. como tem professores coordenadores, temos outros de outras áreas, para a educação especial, o mínimo é máximo. E, para isso, a gente precisa ter o registro. É essa a questão no momento, é registrar tudo o que a gente pode. E aí, você está vendo, se a gente volta até a questão da apostila, como que vai fazer uma apostila, vai fazer uma para cada aluno. Por isso, temos nós, professores de sala de recursos, para esse momento. Se o conteúdo lá na escola, é contos, então, vamos adaptar, vamos fazer uma parte menor, a adaptação. Eu costumo dizer, em poucas palavras, que é você pegar o todo e tirar o mínimo, tirar um pedacinho daquele conteúdo. Então, você tira um pedacinho e trabalha com esse aluno. Pronto, está feito. É isso, não tem muito segredo. É que se fala muito, se faz um cavalo de batalhas, uma coisa que é muito simples, muito pequeno, pequenos gestos, pequenas coisas, a gente consegue. Vamos lá, Thais. Uma pessoa, aqui o e-mail é Mulieri, pediu sugestões para adaptação curricular para deficiente intelectual. Ótimo. Olha, como eu falei, essa pessoa não deve ser da sala de recursos. Eu acredito que não, mas não tem problema. Se essa criança for laudada, ela vai ter o respaldo de uma professora da sala de recursos. Ela pode, no primeiro momento, recorrer à professora da sala de recursos para fazer a adaptação. Mas existe muito, infelizmente, pessoas, crianças que estão na escola, mas não tem laudo. Está nítido que ela tem alguma deficiência, mas não tem laudo. Os professores não podem, da sala de recursos, atender. Não tem laudo. Nós só atendemos crianças com laudo. Sem laudo, não é atendida. Mas, a gente vê lá a ansiedade de querer ajudar e não tem como. Então, no caso, é como eu falei, adaptação curricular, eu posso fazer um ATPC, posso explorar muito o assunto ainda e vou fazer isso, mas, nesse momento, para ficar mais fácil, tem que estar dentro do contexto do professor. Por exemplo, tudo dentro do contexto. Se a gente estiver falando lá do Fundo de 2, professora de história, de geografia, de matemática, de ciências, meu Deus, e aí? É um pedacinho, não é para estar fora do contexto, não é para a professora de ciências ou de matemática chegar lá e dar um desenho para pintar. Não é isso, da tradução curricular não é um desenho para pintar. Se tiver objetivo geral, objetivo específico desse desenho, ok, não é que desenho é proibido, ok, pode ser usado. O problema é você tirar um pedacinho. então vamos supor que a professora está falando dos planetas. Nossa, são tantos os planetas e cada um tem uma individualidade, cada planeta é diferente do outro e tem essa característica, aquela característica. Para a criança deficiente intelectual, meu Deus do céu, quando você falou do primeiro planeta, ela parou ali no primeiro planeta e está viajando nele. Você já falou dos demais, já falou de 10, ela está no primeiro. então o que você faz? Então faz isso, fala do primeiro planeta, se ela é alfabetizada, ok, você fala de um planeta só, faz um foco na principal, três, quatro palavras principais daquele planeta, ok. Infelizmente, deixa os demais para trás, deixa os demais para trás, nesse momento, foca em apenas um, porque se ele aprender apenas um, ok, e o seu conteúdo foi passado. Agora, os demais, a gente vai trabalhando aos poucos, no ritmo dele, no momento de aprendizagem daquele aluno. Se ele entender que existe um sistema solar, nossa, ótimo, a gente já evoluiu muito. Na educação especial, que eu falei, é passo a passo, é muito devagar a aprendizagem dessas crianças. Ótimo, tem crianças que aprendem mais rápido, que têm mais habilidades, sim, tive alunos que têm uma habilidade fantástica, para algumas determinadas áreas. Depois, na vida diária, na vida diária, não consegue amarrar um tênis, não consegue escovar os dentes, estão alfabetizados, mas não têm vida diária, que é um outro tema que também eu posso abordar, são muito específicos, a educação especial é muito específica, mas acho que é aí, professora, mulher e, né, sobrenome, eu acho que é isso, você pegar do todo uma pequena parte, um pedacinho. Pronto, vamos lá. Tem dois relatos aqui muito bonitos. A professora Adelaide conta que tem uma aluna com problema na fala, e a mãe sugeriu que elas fizessem em chamada de vídeo e ela ficou muito feliz porque a aula foi maravilhosa. Ótimo. Professora Adelaide, parabéns, né, e o que eu falei, são recursos, é como eu fiz um pequeno comentário do mito da caverna, a gente vivia dentro da nossa sala de aula fechada, hoje a gente tem um mundo para explorar, tem muita tecnologia, parabéns, professora, é isso mesmo, até admiro, né, porque eu sei que já teve professores que comentou no grupo que teve problema no número privativo, de printar conversas e depois interpretar de alguma outra forma, algo que corremos o risco, sim, não vou tirar a razão dessas professoras porque, infelizmente, às vezes a gente quer fazer o melhor e a mãe interpreta de uma outra forma, mas, assim, eu acho que a tecnologia nesse momento, ela é fantástica, ela nos ajuda e muito o WhatsApp, porque é uma ferramenta fantástica, você faz uma chamada de vídeo, você consegue explicar o que você precisa, você consegue manter a aula com esse seu aluno, a interação o tempo todo, então, eu, particularmente, sou a favor do WhatsApp, lógico, com restrições, sempre, tudo na vida da gente, a gente tem que ter restrições, porque, assim, infelizmente, como aconteceu, eu já ouvi relatos que aconteceu de pintar telas e responder processo e Ministério Público, então, cautela no que vai dizer no WhatsApp, lógico, cautela, você nunca sabe quem está do outro lado da tela, mesmo agora, eu estou falando, eu estou tentando explorar, eu não sei se eu estou atingindo todo mundo, eu não sei se tem gente dizendo nossa, que ridícula, ou tem gente dizendo nossa, que legal, infelizmente, a gente não consegue saber do outro do outro lado, mas eu acho, está vendo, esse relato é ótimo, parabéns, professora Adelaide, porque, se todos puderem, e também concordo que nem todo mundo tem acesso a celular, a internet, mas, para quem tem, gente, vamos usar, se está aí a ferramenta, vamos usar, por que não? Tem mais um comentário da professora Francisca, ela elogiou a TPC, disse que gostou muito, e ela disse que está gravando os textos da professora de língua portuguesa em Libras, e a aluna explica para ela o que entendeu, e responde a algumas questões adaptadas, então ela tem trabalhado com o formato de vídeo, havia uma outra pergunta mais para cima, de intérprete em Libras, pedindo sugestões, penso até que esta é uma, tudo do que está aqui, ótimo, isso aqui, desculpa, alguém abriu a câmera e o som, foi eu, foi eu, fui eu que abriu a câmera e o som, interferiu, desculpa aí, gente, imagina, tudo bem, espera aí, professora, fica tranquila, eu vou fechar só o seu som, tá bom, Prô? Espera aí, deixa eu fechar, eu fecho, fechei, fechei, Prô, deu certo, ok, agora deu certo, pronto, quando a gente falar de intérprete, se você não quiser aparecer na filmagem, Prô, você pode fechar a câmera, porque está sendo filmado e vai ficar no YouTube, tá bom? Mas pode ficar aí também, se quiser, deixa eu voltar aqui para a conversa. Ótimo, olha, em relação aos professores de Libras, né, eu sei que não são muitos na rede ainda, até vou pedir depois, posteriormente, para as escolas me mandar um relatório de quantos nós temos na rede exatamente, porque eu não tenho esse número no momento, né, sou nova, estou em aprendizagem, eu não tenho esse número no momento, mas eu sei que nós temos esses professores, e é isso, parabéns, professora, realmente é isso, é a parceria, precisamos, nesse momento, mais do que nos outros, mais do que tudo, termos essa parceria. Então, a professora de português procurou a professora, passou o texto, ela passou o texto na linguagem de sinais para o aluno, o aluno respondeu, esse intercâmbio, essa ligação, só pode ser feita por ela, porque a professora de língua portuguesa, de história, de geografia, ela não domina a língua brasileira de sinais. Então, por isso, no papel fundamental de vocês, então, eu não, eu não, não, não criei nenhum documento, nenhum, algo especial para vocês criarem, fazerem além, por quê? Já tem muito conteúdo, estou falando de funde 2, funde 1 é a mesma coisa, as professoras lá do funde 1 tem muito conteúdo, desde o primeiro ano, alfabetização, vem o, é muito conteúdo. Então, sendo o intérprete de Libras, sendo parceiro do professor regular, pronto, ele já tem muito trabalho, muito. E é o que eu falei, eu, particularmente, eu acho que pelo WhatsApp é muito mais fácil disponibilizar o seu número, fica muito mais fácil. Ah, não, eu não quero. Muitas escolas foi disponibilizado verba, que as escolas têm o seu próprio aparelho de celular, então, usa o aparelho celular da escola, as unidades de ensino estão abertas, todas estão abertas, entre em contato com o coordenador de vocês, em cada unidade, para ver qual horário. então, se você não quer usar o seu particular, não é o momento agora, mas desloca, vai até a escola e lá na escola vê com o seu coordenador para você poder mandar esse vídeo, ou manda o vídeo para o coordenador, o coordenador passa para o celular da escola que vai chegar no aluno. Oi, professora, pode falar. É. A professora Cristiane Lemes, ela é coordenadora no Irene, ela sugeriu que quem vai usar o celular, solicite uma autorização aos pais que eles autorizem, ou por vídeo, ou por um print de tela e que isso seja guardado, é só uma sugestão dela. Ótimo. Não, eu acho excelente. A professora Márcia Serafim, do Vila Magine 2, ela elogiou dizendo que devemos sim respeitar a individualidade e a habilidade de cada aluno da educação especial. Ótimo. Uma outra pessoa, Ed Marim, disse assim, os desenhos podem ser feitos, mas como a Alexandra falou, tem que ter objetivo. Tive uma aluna quando eu era interlocutora há três anos que eu traduzia para ela em libras e ela fazia uma história sobre o assunto. Os colegas professores achavam o máximo pois isso demonstrava que ela realmente havia entendido. Olha que bacana. Ela explorou aí a sua fala de que tendo objetivo é possível. É possível. É, o desenho não é, vamos dizer assim, estou dizendo um desenho sem objetivo, sem nada. A professora entra na sala de aula, não tem o que fazer, pega uma folha, um lápis e fala, desenha. Gente, não é que é proibido o desenho, eu só estou dizendo que muitas vezes acontece. Eu também fiz itinerância, então eu me deslocava da minha escola, ia visitar diversas escolas, visitei o Marlene, visitei o Austin Vita, visitei o Silvio Guerra, visitei diversas escolas, me desculpe aí se eu estou esquecendo o nome de alguma escola, mas visitei várias. e nessas escolas que eu visitei, algumas perfeitas, faz um trabalho lindo, professor comprometido, e aí quando a gente fala de PEB2, é muito complicado, porque são diversos professores, até por isso que acho que a Fátima comentou de um ADPC, a empatia no FUND2, ela precisa ser implementada, porque o professor, ele vem, eu concordo que não é fácil para o professor, ele tem aí 500 alunos brincando, não é fácil, mas gente, um pouquinho de empatia, vamos pensar no próximo, não é entrar na sala e dar um papel e caneta para essa criança fazer qualquer coisa, gente, você já, quando você está preparando a sua aula, professor de PEB2, ele tem o mínimo de cuidado, gente, adaptação curricular, para não entrar muito em teoria, é um pedacinho, que pedacinho que eu posso pegar? Então, pega um pedacinho e já leva para aquele aluno, pronto, é isso, é o que eu falei, existe, estou falando de uma maneira grotesca sobre adaptação curricular, mas é a forma mais clara que eu encontrei até hoje, se vocês preferirem, eu posso fazer um ATPC, dizendo de adaptação curricular, com falas técnicas, um outro tipo de fala, com as falas técnicas, só que vai ser mais difícil de entender, então, fica fácil de entender que é apenas um pedacinho da sua aula, assim fica mais fácil. Alexandra, acho que é bom verificar e explorar as habilidades que a criança tem. Concordo, não é só muito singulares. Concordo, porque às vezes é muito fácil você dizer aquele aluno daquela sala faz bagunça, faz isso, faz aquilo, só os erros, vamos ver o que ele sabe, vamos valorizar as potencialidades, vamos valorizar o que ele gosta em si e vamos explorar, é criar recursos para que essas crianças possam se desenvolver. Aí a gente, se a gente for falar de lei, como eu falei, nossa, eu posso citar inúmeras leis, eles têm o direito de estar lá dentro, mas aí eu vou fazer um apelo como fazia uma outra... Nossa, gente, está passando um carro do ovo aqui? Me perdoe. Desculpa. Acontece. É ao vivo. Ai, gente, desculpa. Eu perdi a concentração. Bom, vamos lá. Ai, desculpa. Desculpa. Como que era a pergunta? Só um minutinho, a Leca já estava lendo outra. Você estava falando da adaptação curricular, de explorar de explorar a habilidade que o aluno possui, as capacidades, as potencialidades dele. Sim. E o que eu falei? É verificar onde estão as habilidades. Nós temos as dez habilidades da BNCC, que são amplas. O sócio emocional. É N situações que nós podemos... É o que eu falei. Se a gente for... Desculpa, eu lembrei do que eu estava falando. Se a gente for falar de lei, nossa, eu posso citar e os professores de educação especial que estão aí nas nossas salas, que estão presentes, também pode citar inúmeras leis que protegem a criança de educação especial, que protegem as crianças deficientes. Tem inúmeras leis. Só que aí eu vou fazer um outro tipo de apelo. E se fosse o seu filho? E se fosse o seu parente que estivesse lá? Então, eu acho que a empatia, mais do que nunca, ela tem que estar presente na sala de aula. Porque, assim, e professor com criança também, tá? Não estou falando só lá do professor para a B2. Não. Nós também. Porque, às vezes, recebemos nas salas de recursos, principalmente TEIA, né? Alguma criança que você fala, meu Deus, essa criança não sabe nada, não serve para nada. Gente, eu já escutei isso. Fala de professor de educação especial criticando, sabe? a porra, eu vou atulando a sua planta. Oi? Acho que... Peraí que alguém abriu o microfone. Deixa eu fechar. É, acho que alguém abriu. Eu acho que é... É bem importante também pensar na empatia com os pais. Eu tenho uma pessoa do meu ciclo que tem uma criança com necessidades especiais e a quarentena é muito difícil porque a quebra da rotina é uma questão muito delicada, dependendo de onde a criança se enquadra, da classificação do laudo dela. Então, acho que é um assunto bacana para a reflexão também dos professores, porque o contato é com o pai. Então, pensar nesse carinho também de que para esse pai não é fácil. Sim, com certeza. Nesse momento de quarentena... Da queda da rotina. Sim, é muito importante realmente manter uma rotina. Eu imagino os pais, eu me coloco nos pais dessas crianças autistas e quando voltar para a escola? Porque até então, quando eles saíram da escola, ficaram em casa, foi uma confusão aí já na cabeça deles. Até eles processarem o que aconteceu. Nossa, isso levou um grande tempo. Só que agora a gente está um bom tempo em casa. Quando tiver que voltar para a escola e formar uma nova rotina, nossa, vai ser muito difícil. Muito, muito difícil. Então, é tanto a saída foi brusca, mas aconteceu. Agora, o retorno é algo que a gente tem que pensar muito, professores. porque como vai ser? Eu estou falando, eu também, quando eu estava em sala de aula, às vezes a gente tinha 30 dias de férias e essa criança saiu escrevendo o nome e voltava, zerada, esqueceu tudo. Então, a gente também tem que estar muito preparado como vai ser o retorno. Provavelmente mais para frente, mais para julho, mas não podemos esquecer que o retorno ele vai vir. então, é muito importante pedir para esses pais tentarem manter uma rotina. Nós vamos enviar as atividades adaptadas, os professores vão enviar atividades e a gente tem que aprender a lidar com esse momento. Pois não, professora? Acho que é bom deixar claro que as atividades adaptadas são para os seus da sala de recursos, certo? Sim, para a sala de recursos. É num geral, né? Tem um comentário bonito aqui. Pois não. Professora Vanessa, ela diz assim, sou professora titular da sala com o primeiro ano na escola vereadora Léa. Não sou de educação especial, mas estou achando este ATPC sensacional. Parabéns pela iniciativa. Muito obrigada. faço pós em neuropsicopedagogia clínica e adoro esse tema. Ótimo, né? Professora, eu espero estar atingindo todo mundo. Eu também já fiz neuropsicopedagogia, já fiz a psicopedagogia. É o que eu falei, termos técnicos a gente conhece muito, né? Mas, nesse momento, nós estamos fazendo mais é um bate-papo, é uma exploração do que a documentação em si do professor na sala regular, na sala de recursos, o roteiro de estudo que foi montado para a educação especial. Nesse momento, foi mais pensado nisso, mas eu estou muito feliz e achando enriquecedor realmente esse ATPC de termos participação de professor, coordenador, de termos professor de sala de recursos, de termos intérprete de libras, de ser um público misto, variado. Nossa, estou muito feliz de receber a todos. Espero, né, estar podendo contribuir com todos vocês. Eu falei, estou num processo de aprendizagem como todo mundo, é um momento novo para todo mundo, é tecnologia, é nossa, inúmeras coisas. Mas, assim, a teoria a gente tem. O problema, às vezes, é dosar o ponto certo para passar para o outro, né? Eu acho que essa é a grande dificuldade. tem mais um comentário da professora Adriana que ela disse que foi muito bom esse ATPC com os professores, seria bom fazer com os professores da sala para que eles consigam ter um olhar diferente entendendo as limitações porque ainda há alguns que não compreendem as limitações e as diferenças. Então, ela sugeriu que você faça para os outros professores também. Ótimo. Não, como a Fátima comentou, né? Logo lá no comecinho, eu já também estou estudando, estou pensando, nós vamos fazer um para os coordenadores e um outro momento para os professores em geral, de sala regular. Porque é nesse momento que acho que a gente entra, que a gente vai tentar apoiar, que a gente vai tentar estar presente. É o que eu falei, eu cheguei agora lá no núcleo, mas estou super aberta a poder ajudar e buscar. O que eu não souber, realmente eu respondo, olha, não sei nesse momento, vou buscar resposta, respondo num outro momento, porque realmente é muita coisa, é tudo novo para mim também. Então, eu falei, teoria a gente tem, mas para ajustar isso daí leva um determinado tempo, mas eu vou me adequando, eu vou me ajustando, eu acho que com o tempo, a experiência, a gente vai melhorando. Me desculpem o nervosismo, não sei como está a minha fala, eu gaguejo, mas eu estou tentando fazer o melhor. Tem uma professora aqui, Juliana, que ela fala assim, não era para falar sobre os atendimentos ao aluno, eu mandei a questão sobre como atender todas as habitações de alunos do ciclo 2 e médio e não foi respondida. Eu penso que é porque a sua TPC foi pensada para o pessoal da sala de recursos. Sim. E aí, essa professora penso que seja da sala regular. Sim. Nesse momento, essa primeira TPC, ela foi colocada pensando nos professores das salas de recursos. Como eu falei, o público-alvo que eu imaginei no princípio, interlocutores de Libras, professores da sala de recursos, como eu coloquei lá na resolução 68. Professores que tratam de deficientes, deficiência, TEIA e também altas habilidades. Então, o meu público-alvo num primeiro momento seria este. Então, não respondi perguntas específicas sobre o FUND2 e ensino médio. Porque aí, também, cai naquela questão que eu falei que é muito individual. Gente, se houvesse uma forma de dizer assim, olha, para as crianças com deficiência intelectual do segundo ano do ensino médio, vocês façam assim, assim, assado. Seria tão fantástico para todo mundo. Seria ótimo. Nossa, era uma receita de bolo que não tem erro. Sigam esse passo a passo. Não tem. Não tem. Desculpe frustrar quem estivermos assistindo e não seja da área de educação especial. Não existe receita. cada aluno é um aluno como também num geral. Uma sala de aula ela é muito heterogênea. Cada aluno é um aluno. Mais na educação especial mais ainda. Porque a capacidade de absorver o conteúdo às vezes é muito menor. E aí, você fala duas horas não, você fala lá assim, com 45 minutos. 40 minutos. Em 5 minutos você fala assim, o que você entendeu? Nada. Não tem resposta. Só que calma. É o que eu falei. Estou chegando agora. Se eu não respondi a sua pergunta nesse momento, num segundo momento eu tento. Só que já te digo que não existe receita de bolo. Não é. Cada aluno é um aluno. É diferente. Eu falei, precisa muito fazer a parceria com o professor da sala de recursos. Professores coordenadores que estiverem assistindo agora. Diretores, procure o professor da sala de recursos do seu aluno caso seja laudado. Procura ele e fala, olha, agora o ensino médio está complicadíssimo. Concordo, complicadíssimo. Procure o seu professor daquelas crianças. Por quê? O conteúdo todo do primeiro, do segundo, do terceiro, do médio, que nós temos crianças em todos, em todo o ensino médio, você imagina, a criança está, o coordenador está perdido, o diretor está perdido, a criança e a família é só Deus. Então, pior ainda. Então, procura, procura esse professor, procura saber quem é o professor desse aluno. Chama esse professor. Professor, olha, você é a professora da Maria aqui da minha escola. Olha, professor, a senhora é a professora da Maria aqui da minha escola do segundo ano do ensino médio. O que a gente pode fazer com a Maria? Se ela tiver uma resposta, ok, ela vai te ajudar. Caso ela não tenha uma resposta, me procure. Eu vou lá junto com a professora, a gente vai fazer adaptação, sim. Sou parceira, não vou fugir da raia. Vou lá na escola, a gente vai fazer adaptação junto, mas primeiro o professor da sala de recursos. Pois não. É, uma professora que tem o sobrenome honorato, ela agradece pela TPC e por dar voz à educação especial. Ela diz estou muito grata. E a proninha também que da Olavo Hansen disse que você está arrebentando. Uau! Estou aí da sua explanação. Muito obrigada. A Ronécia, acrescentando aí aos comentários que você fez de que não é fácil esse momento, ela disse que eles estão sem o atendimento multidisciplinar. Multidisciplinar, sim, concordo, é outro ponto que nós precisamos e precisamos desse apoio. Esse apoio multidisciplinar, aí já é uma outra questão, depois eu vou ver com a Fátima, te dou uma outra resposta, porque eu não sei te dizer muito bem ainda, sou nova, mas acho que na rede estadual, no Estado, não temos mais acompanhamento múltiplo, esse, desculpa, esse tipo de acompanhamento. Antes a gente tinha o CAP, o CAP parece que saiu, também não estamos podendo contar mais com o CAP, então está realmente complicado o atendimento multifuncional, concordo plenamente. Não sei se é algo que é da minha alçada, se eu consigo mexer e fazer alguma coisa, concordo plenamente que precisamos sim de TO, de Fono, de todos os outros profissionais, do psicólogo, concordo sim que a gente precisa, só que eu falei, é um tema que eu não vou explorar, porque eu não sei explorar neste momento, vou ver com a supervisora do núcleo, vou ver com outras instâncias, como que vai ser, se é para toda a rede do Estado, ou se é só em Mauá que estamos sem acompanhamento multidisciplinar. É uma questão que num segundo momento pode me chamar no WhatsApp, no particular, estou lá no grupo da DE, pode me chamar, pode mandar e-mail, que eu vou responder assim que eu também tiver a resposta, no momento não tenho resposta, me perdoa. Ed Marim disse que gostaria de saber se vai haver a TPC toda semana para a educação especial. Ed, não sei te responder, pelo que eu entendi, que a Fátima falou no começo, próxima semana talvez seja professores coordenadores, depois professor, aí sim, um específico para professores de qualquer área, e eu acho que depois a gente vai ajustar, mas assim, eu peço a gentileza de quem, se alguém não estiver no grupo de educação especial, no WhatsApp, procure se informar com outro professor, vamos entrar no grupo, entra no grupo, eu aceito, eu tenho uma outra professora administradora, porque eu tenho mandado diversas informações no grupo, quando sai algum boletim, alguma coisa importante para nós, educação especial, eu tenho jogado no grupo diretamente, então, seria bem legal todos da educação especial estarem nesse grupo no momento, para que, grupo de educação especial, conheça algum professor, alguém que não tenha, pode mandar no meu e-mail, o meu e-mail é alexandrafarias, arroba, não, peraí, peraí, eu vou te passar um e-mail pessoal, não tem problema, é ao vivo, gente, é ao vivo, vou passar o meu e-mail pessoal, então, é alexandrafarias, arroba, hotmail.com, esse é meu e-mail pessoal, eu tenho o e-mail institucional, mas, esse é pessoal, alexandra, underline, trindade, arroba, hotmail.com, tem uma, pode me mandar lá, alguma dúvida, alguma coisa, que a gente continua a conversa, você não está no grupo, mas eu gostaria que todos estivessem no grupo, porque quando é particular para a educação especial, eu tenho enviado lá, mais alguma? A Rilda, ela é do Viscondinho, ela disse que os assuntos abordados são de extrema importância para todos nós, que o ATPC é ótimo, e que foi um prazer conhecer você. Nossa, muito obrigada, a Rilda. Rilda, eu já tinha até conversado com ela, quando eu estava na sala de aula, até cheguei a conversar com a Rilda, mas não conheço pessoalmente, em breve, né, gente, vai passar tudo isso, pretendo reunir nós, professores de educação especial, vamos fazer mais alguma orientação, mais alguma OT, lógico, preciso sempre da orientação da minha supervisora, lá do NUP, a nossa diretora que é a Fátima, mas no possível foi o que eu falei, eu vim para somar, a minha ideia é somar na educação especial, eu não vi para fazer, para estar lá na diretoria de enfeite, não sou enfeite da diretoria, viu, gente, eu estou presente, estou na educação especial, quero estar presente e fazer parte, então, pode me procurar, o que eu não souber, vou dizer, como eu disse agora há pouco, não sei a resposta neste momento, mas vou buscar a resposta, vou procurar parceria, sim, a minha ideia é somar, e eu acredito também, nós, educação especial, infelizmente, não temos nada, infelizmente, não temos nada, ainda, me perdoa, professores de Libras, lá no centro de mídias, ainda temos intérprete de Libras, mas, de um autista, alguém falou de autista lá no centro de mídias? alguém falou do deficiente intelectual, do deficiente físico, ou de um superdotado? Eu não vi, olha que eu tenho acompanhado bastante, mas eu não vi, então, eu acredito também que eu gostaria, e gosto de ser ouvida, de participar, de me fazer presente, e só apoio, no começo, quando eu acabei de assumir, entrei no grupo, e me apresentei como PCMP, eu já senti resistência de alguns professores, mas, gente, tudo bem, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, estou fazendo o possível, estou aprendendo, como eu já falei, estou procurando chegar, me desenvolver, procurando atingir o máximo de pessoas possíveis, fazer algo pela educação especial, sim, pois não. A professora Adriana Carolina, ela disse que espera de coração que esses ATPCs continuem depois da pandemia, pois é muito necessário para nós, e disse aí que você está de parabéns. Ai, muito obrigada, viu, pelos elogios, viu, gente, estou até com vergonha, porque eu falei, me desculpe o nervosismo, às vezes dá uma gaguejada, dá uma enrolada na língua, mas, assim, a primeira vez, eu acredito que com o tempo, a gente, eu vou melhorando, vou me aprimorando, e muito obrigada, pelos elogios, muito obrigada. Eu não estou achando o nome aqui, me desculpem, eu anotei só a informação ali na minha tela, uma pessoa sugeriu que fosse feito um grupo para os intérpretes de Libras, um grupo de WhatsApp, ótimo, para trocar ideias, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou ver, desculpem, gente, eu não acho o nome, tá, eu vou fazer o seguinte, como foi feito, da mesma forma que foi feito um cadastro, não sei se vocês acompanharam, para os professores de ciências, né, foi mandado uma rede, foi feito um formulário, para os professores de ciências, então vou fazer da mesma forma, vou fazer um formulário para os professores que estão atuando na educação especial agora, para os intérpretes de Libras, vou enviar para vocês, vocês me mandam de volta, e eu vou criar grupos específicos, então crio um grupo para a educação especial, no geral, e crio um para os intérpretes de Libras, porque como eu falei, não tenho informação exata quantos intérpretes de Libras ainda nós temos na rede, estou me inteirando do assunto, mas vou, mas eu gostaria mesmo, vou mandar esse questionário para vocês responderem, para que a gente possa ter essa união. Pois não, professora. A Daniela de Barros comentou que foi ela quem pediu o grupo de Libras. É ótimo. Professora Daniela, se ela estiver no grupo de educação especial, me chama no particular, e aí a gente vai, porque eu falei, vou mandar esse formulário para vocês, para preencher, e me mandar de volta, e depois eu crio o grupo. É uma excelente, ótima ideia, e ótimo, gostaria muito disso, dessa interação, de a gente trocar, de a gente descobrir onde a gente pode melhorar. Muito obrigada pela ideia. Vamos melhorar sim, vou procurar ajudar no que for possível. é, os professores podem mandar mais perguntas, ainda temos 12 minutos de reunião. Ótimo. É, uma pessoa deixou um link, é, Gussonatos, acho que é um sobrenome, é um, é um link de Facebook, diz que tem muitas atividades adaptadas, e dá para localizar algo que seja adequado ali à realidade do seu aluno. Sim, Isso, vocês podem visualizar no grupo, no chat, conseguem olhar. É, a Andrea, foi a que eu fiz um comentário e apresentei, lá no dos slides, lá no, no dos slides, eu fiz, é, o nome do grupo é Viver Bem, e nesse grupo, realmente, eu recebi algumas atividades, mandei para a professora Andrea, porque a gente precisava ter uma galeria, precisava ter algum local para guardar esses documentos, porque assim, gente, não existe um celular de alguém que aguente tanta informação, chega no final do dia eu tenho que apagar todas as conversas. Então, eu tenho um grupo de educação especial, eu tenho um grupo de PCNPs, eu tenho um grupo da diretoria de ensino, eu tenho minha família, eu tenho marido, eu tenho a vida, então, no final do dia eu tenho que apagar meu celular e aplicativo, centro de mídias, então, meu celular está ficando louco, eu e meu celular estamos ficando doidos, eu apago muita coisa, mas assim, vamos sim organizar grupo, vamos organizar, e esse material que eu recebi, muitos materiais eu recebi, mandei para a Andrea, outros professores fizeram sugestões, mandaram para a Andrea, então, eu super indico esse link porque tem muito material e eu tenho certeza que você vai, professor de educação especial, vai encontrar documentação para o seu aluno lá, com certeza, documentação, desculpa, atividade, porque assim, eu vou dizer de uma aflição minha, eu professora de educação especial, às vezes eu recebi um determinado aluno e aí a gente faz uma sondagem, geralmente assim, faz uma sondagem, e aí você fica pensando, oh meu Deus, olha que atividade que eu vou dar para essa criança, ah, eu precisava de alguma coisa assim, aí você vai na internet, você fica lá na internet meia hora procurando uma atividade e ainda não encontra, pior que você fica lá meia hora e não encontra o que você quer, muito triste, então, quando a Andrea fez a proposta de criar esse Facebook, eu achei fantástico, porque muita atividade foi lá, então ao invés de você ficar rodando na internet, você vai direto lá e você já consegue a atividade que você precisa para o seu aluno, é muito interessante mesmo, vale a pena conhecer. Mais alguma coisa? A Maria Gomes Nascimento, ela te deu parabéns, ela disse parabéns querida, já senti uma empatia, muito obrigada, e a Nilda queria fazer um comentário, ela fez um relato que eu vou ler. Ótimo. Acho importante ressaltar que a educação especial também só colabora com eficácia quando a escola respeita os professores especialistas. Neste caso, quero parabenizar os gestores do Biscondim pelo respeito com o qual nos trata e parabenizo a escola por ouvir as minhas orientações que considero de extrema importância para o bom desenvolvimento dos nossos alunos. Eu posso fazer um comentário? Claro, por favor. Eu já trabalhei no Biscondim e é muito diferente quando no mesmo ambiente você tem o ensino regular e o especial, porque o especialista ele está muito acessível. Então, eu imagino que funcione ali muito bem. Faz muitos anos que eu trabalhei lá. Mas esse acesso direto é bacana. Sim. É uma grande questão, né? Infelizmente, eu visitei como professora muitas escolas. Fui recebida muito bem. Parabéns às escolas que me receberam de coração aberto. fiz grandes parcerias com essas escolas, mas, em contrapartida, lógico, não vou dar nomes, mas, em contrapartida, encontrei escolas muito difíceis, né? Que também me viraram as costas, que me mandaram aguardar sentada ali no banco e eu fiquei ali 20, 30 minutos aguardando a coordenadora, o diretor vir falar comigo para depois eu ir até a sala do aluno e ter a liberdade de ver 10 minutos daquele aluno. Então, isso é um ponto que eu também gostaria muito quando eu for ter essa reunião com os professores coordenadores, diretores, com certeza é algo que eu vou pedir, por favor, respeito, simplesmente respeito, né? Conosco, professores, porque nós estamos lá na ideia de somar, não de vigiar a escola de ninguém. A ideia é somar, é parcerias, é ajuda e aí precisa ser uma boa relação. Não tem como ter uma uma boa relação onde você não é bem recebido. Nenhum professor de educação especial vai para investigar. A gente vai porque é uma obrigação da gente e a ideia sempre é somar. Pois não. Tem alguns comentários aqui de elogio. Cleis Séris da escola Léa, agradeceu, diz muito obrigada, Alexandra, você está de parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada. Belayde, ela disse, pensei que ia me aposentar e não teria uma TPC apenas voltado para educação especial. Parabéns, Alexandra, você veio fazer a diferença. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada. A professora Francisca disse parabéns a todas, gostei muito, não há receita, mas funciona muito com a troca de ideias. Ótimo, concordo, não tem receita, a troca de ideias é o principal. E o que eu falei, procuro somar, eu vim para somar, vou cobrar respeito dos outros, vou deixar bem claro numa próxima reunião que a ideia é essa, que a ideia é ajudar. E o que eu falei, vou deixar bem claro, professores que estiverem assistindo, coordenadores, procurem seus professores, eles têm bagagem, eles têm experiência para isso. E o que eu falei, no que for possível, eu também vou estar presente. Se a professora não tiver uma resposta naquele momento, ela me procura. Se eu não tiver resposta nesse momento, a gente vai buscar, entendeu? Mas a gente estamos juntos. crescendo, uma gestão nova, eu estou chegando agora, mas eu, como eu falei, não vim para fazer enfeite, eu vim para somar. Podem contar comigo no que for preciso. O professor ou a professora com sobrenome Gustonato falou que no grupo há muitos materiais, inclusive orientações de fono, especialistas, psicólogos, fez só um adendo aí no comentário que não são só atividades. Ah, ótimo. E o que eu falei, e essa questão dos multiprofissionais, né, que nós precisaríamos de apoio na educação especial e nós não temos nesse momento, eu vou buscar, eu vou ver o que é possível, eu não sei se vem de cima, se é só malar, mas com certeza, já deixei anotado aqui, é uma parceria que eu vou buscar fazer para poder ajudar, né, a gente precisa dos demais profissionais, somos especialistas às vezes em uma determinada área, em deficiente intelectual, mas e o fono? Às vezes a gente precisa de um fono, pelo amor de Deus, precisa do psicólogo, entendeu? É que assim, o nosso sistema de saúde anda muito difícil, e agora nesse momento está pior ainda, Jesus, mas é o que eu falei, eu vou buscar, depois eu trago uma resposta para vocês. As questões acabaram, eu vou me desativar para que você se despeça do pessoal, faltam três minutos para o final da reunião, tá bom? Tchau, tchau para todo mundo. Tchau, tchau. Gente, olha... Faz as minhas considerações finais. Isso, vou fazer minhas considerações finais. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Nesse... Nesse... Peraí, peraí. Deixa eu desativar. Alô? Oi? Estão me ouvindo? Gente, muito obrigada a todos pela participação de todos. Espero ter respondido a maioria das questões. O que eu falei, eu estou aprendendo, estava muito nervosa, mas estou aprendendo. e, assim, espero realmente em um outro momento poder atendê-los. A Fatiminha aqui quer falar. Peraí, vamos lá. Peraí, Fatima, já estou liberando. Liberou? Primeiro, para a Alexandra e para a Thaís, meus parabéns, tá? Obrigada. Lógico que houve o nervosismo natural lá no início. as questões de ordem de materiais, as questões administrativas, nós resolveremos depois, lá no núcleo pedagógico, mas gostei bastante desse encontro com vocês, com os professores de sala de recurso e muitos outros virão, ok? Vamos passar agora por essa, por esse corona aí, porque ele não vai ser mais forte que nós, mas eu tenho, assim, uma ideia de que nós vamos ter muito trabalho e trabalho bom, trabalho bacana. Gostei muito de ver a parceria das duas aí, né? Alexandra e Thaís, as duas novas de casa. A gente troca figurinhas. Porém, tentando, é aquilo que a gente tem conversado, o importante é estar em campo, o importante é estar em movimento e nós vamos conseguir e eu agradeço já de antemão o trabalho de vocês, ok? Um abraço grande para o grupo de professores que participaram e tenham certeza que teremos outros encontros e o nosso trabalho com certeza será maravilhoso esse ano. Bom, temos que ter esperança. Tchau. Abraço a todos. Tchau. Obrigada, Fátima. Muito obrigada. Tchau, tchau, Thaís. Gente, muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação. Ok, pode encerrar. Tchau, muito obrigada a todos e a participação de todos. Muito obrigada. Encerrei. Ótimo. Gente, então vamos...